O acidente foi pouco depois das 8 da manhã desta segunda-feira na PR483 perto do trevo de acesso a Salgado Filho. Envolveu esse carro de passeio, esse caminhão que bateu na máquina da empresa que faz o trabalho de recuperação do asfalto, esse caminhão que transportava carga-viva e essa carreta que transportava milho. Segundo informações de motoristas que presenciaram o acidente, os três caminhões seguiam o sentido Francisco Beltrão quando o primeiro deles bateu na máquina em que ia iniciar os trabalhos. Na sequência, os outros dois também não conseguiram segurar e se envolveram no acidente. O carro seguia no sentido contrário, no sentido ampere e também acabou batendo nos caminhões que já estavam tombados. Os bombeiros retiraram e encaminharam ao hospital as vítimas do carro e do caminhão que bateu na máquina. Foi muito rápido quando eu passei pelas ambulâncias do bombeiro e do SAMU, mas se eu não me engano tinham quatro vítimas. Como elas já estavam sendo assistidas pelos médicos e pelos socorristas, eu me envolvi também com a parte do incêndio, porque também demandava ali a minha atenção. Então, assim que eu posso lembrar, são quatro vítimas que foram transportadas. A carreta incendiou após o choque e os bombeiros tiveram bastante trabalho para controlar as chamas. Além do caminhão, tem muito diesel, tem óleo do próprio caminhão, os pneus, tudo isso pega fogo, até mesmo as árvores pegaram fogo. Então, foi um incêndio de proporções grandes. Os socorristas ainda trabalham no local e três mortes já foram confirmadas, mas é preciso retirar o que sobrou da carreta para o levantamento oficial. O Rudimar, que mora próximo ao local, foi o primeiro a chegar após o acidente. Ele e o irmão retiraram um casal da cabine da carreta antes que ela fosse consumida pelas chamas. Essas imagens, feitas por populares, mostram o momento de pânico em que o casal foi socorrido. A carreta estava incendiada e o do carro ali, os três ocupantes, um menino foi ali em casa e os outros saíram. E eles tentaram, no meio do fogo, puxar os dois? Conseguiam tirar os dois da carreta. O casal, que é do marmeleiro, parece, é o que deu para saber. E é o que deu para fazer, não teve, mas o fogo tomou conta. Se não fossem vocês, os desfechos seriam outro? É, mais dois, né? Mas graças a Deus, conseguiam tirar ali. Eu e meu irmão, que sou foco, conseguiam tirar. O trânsito no local ainda está interrompido e a previsão dos bombeiros é de que ele seja liberado no início da noite. Filas de aproximadamente três quilômetros se formaram nos dois sentidos. E a recomendação da polícia rodoviária é para que motoristas evitem o trajeto. Os três corpos ainda não foram identificados oficialmente.